Meus amigos, como fala Ludmilla, é hoje. Champions League, my friends. Dia 1 da nova Champions League, né? Da Super Champions League. Cara, eu tava aqui fazendo as minhas fezinhas, aí eu, caraca, mano. Eu desci tudo aqui, apostando e pá, 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 pá. Esqueci de gravar. Mas enfim, rapaziada. Então eu vou mostrar aqui as bets que eu fiz, o raciocínio. A gente vai palpitar aqui e fazer uma prévia dos jogos do dia 1 da Champions League, belezinha? Então já sabe, deixa o like e se inscreve no canal, dá aquela força. Acertamos uma bet no final de semana de 500 pra voltar a 900. A gente já acertou no final de semana, foi Porto, Frankfurt mais 1,5, Roma mais 1,5 e o PSG. 500 pra voltar a 900, deu bom, belezinha? Então vai fazer aqui com algumas fezinhas. Obviamente, ainda é começo de temporada, é Champions League. A gente vê os embates de níveis pela Europa. Mas dá pra gente palpitar, algumas coisas eu não quis arriscar muito, outras eu fiquei mais de fora e outras eu fiz mais múltiplas, seguras, amarradas, belezinha? Eu anotei aqui, eu já fiz também algumas bets ali, já levou meu saldo quase todo. Mas aqui, algumas aqui eu vou fazendo tipo um reforço pra mostrar pro pessoal. Fazer uns reforços, 100 ali, 50 ali, 200 ali, belezinha? Vamos lá, rapaziada, vamos começar. Os primeiros jogos aqui, Young Boys e Aston Villa, Juventus e PSV Idovin. Rapaziada, eu vou começar aqui, aqui uma múltipla que eu fiz. Juventus menos 1,5 gols. Juventus, ó. Aliás, menos 2,5 gols. Menos 2,5 gols a Juventus com o Aston Villa do plano ganhando. Vou fazer mais um reforço aqui de 100 reais, belezinha? Por que, BC? Vamos lá, rapaziada. A Juventus ainda tá se encontrando, tentando achar um equilíbrio. Gente, os times do Thiago Mota são muito coletivos. Tocam muito a bola, rodam muito a bola. E os homens da frente, como eu fiz no vídeo de ontem, ainda estão se entrosando. Mas o Bolonha do Ancelotti, ou o Bolonha do Thiago Mota, não era um time que goleava. Aliás, teve vários 1x0. Pega a campanha do Bolonha da temporada passada. Vários 1x0. Vai pegar um PSV que talvez o Schulten esteja jogando a sua melhor fase. Um time que praticamente não mudou do time que ganhou a Eredivise. O PSV é, sim, o melhor time hoje da Holanda. Melhor material, mano. Melhor continuidade. Manteve Thilma. Manteve Bakayoko. O Wiemann também ficou. É um time que mudou muito pouco da temporada passada pra cá. E é um time que vai dar trabalho pra Juventus. Por isso que eu acho o Thiago Mota, ele não vai se lançar feito um doido. Eu acho que ele vai priorizar controle pra depois atacar. Obviamente, se o PSV faz 1x0, tudo muda. Tudo muda. Mas, mesmo assim, eu não acho que a Juventus faça mais do que dois gols. Apesar que a preocupação, obviamente, são os sistemas defensivos Eredivisianos. São preocupações. Aí fala aqui... Deixa eu pegar aqui as escalações. Deve ser mesmo o Flamengo, o Ledesma, o Boscagli e o Dams. O Wiemann, o Schulten, o Bakayoko e o Young. De desfalques, assim, não tem grande desfalques. Só o Noa Lange que talvez seria titular. O Thielma poderia recuar mais pra trás. E o Noa Lange ser o titular pela esquerda, mas ele tá machucado. No caso da Juventus, deve ser Thuram e Locatelli, os volantes, tá? Thuram e Locatelli, o Wilds e Bangular. Não sei se... Não acho que seja o EA, mas pode ser o EA com o Vlahovic. Principalmente se vier essa escalação, aí que eu tô ainda mais confiante no meu under na Juventus. Belezinha? Young Boys e Aston Villa do plano. Rapaziada, eu espero algumas mudanças. Eu até espero realmente o John Duran como titular. Magui, Ramsey, Rodgers, Thiramas. Não me surpreenderia se viesse o Philodini no lugar do Rodgers ou o Philodini na ponta. O Madsen deve ser titular contra o Young Boys. Gente, vamos lá. Por que eu vou no plano? O Young Boys, dentro de casa, é um time que vai pra cima. Eu não acho que o Young Boys vai fazer como eles fizeram contra o Galatasaray na Turquia. Se fecha e espera. Não. É um time que vai atacar, que gosta de propor, que gosta de jogar em poucos toques. Gosta de jogar de maneira até muito vertical, buscando ali o Gambular, o Colley, o Monteiro. São pontas rápidas, eles gostam desse estilo mais vertical, ou seja, relativamente o Young Boys gosta de um jogo mais franco. E, mano, se você dá espaço pro time de tanta transição e com 3, 4 toques, acha um cara em velocidade, acha uma ultrapassagem lateral como é o Aston Villa, eu acho que o Aston Villa faz 1, 2x0, 1x0 e controla o jogo. Eu acho que o Aston Villa, do plano, ganha lá do Young Boys. Mas vai ser um jogo chato, tá? Mas eu espero algumas rotações do Aston Villa. Me surpreenderia muito, 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 se vem o mesmo time que jogou sábado. Belezinha? Me surpreenderia demais, belezinha? Mila e Liverpool. Gente, ó, em relação a Mila e Liverpool, eu fiz... Eu fiz uma múltipla, colocando Liverpool... É, cadê? Chance dupla. Empate, o Liverpool. Aí, vamos lá. Aí, vamos lá. Aí, o Bayern ganhando do Dinamo Zagreb. Real Madrid, Stuttgart, mais 1,75. Eu acho que, ó, 1,64. Vou fazer mais um... Eu fui pesado nessa múltipla. Empate, o Liverpool. Liverpool, Bayern ganhando e over 1,75. Real Madrid, Stuttgart. Começando por Mila e Liverpool. Eu acho que o Liverpool não perde. Eu acho que o Mila e o Liverpool, depois de dois anos voltando na Champions League, eu acho que o Ardes Lott, eu acho que o Mila vai atacar mais. O bloco defensivo do Mila não tá tão ajustado ainda. Eu acho que alguns problemas, por incrível que pareça, alguns problemas que o Forrest deu ao Liverpool, marcação muito forte no meio-campo, e pipipi, popopó, ele... Eu acho que o Mila não vai conseguir causar, porque é um jogo mais franco. Um jogo mais franco. Eu acho o meio-campo do Liverpool, apesar de não estar tão criativo, tá ajustado. O problema do Liverpool é o último terço. Achar mais função pro Arnold. Colocar mais o Arnold no jogo. E o Mila, apesar de uma boa vitória contra o Veneza de 4x0, ainda é um time se ajustando. Ainda é um time em busca de uma cara. Ainda é começo de trabalho do Paulo Fonseca. Apesar de também ser começo de trabalho do Liverpool, o Liverpool é um time mais compacto, mais entrosado, que se conhece mais. O Liverpool, o Mila, ainda é um time que ainda tá encaixando muitas peças. Belezinha? Eu não acho que o Liverpool perde. Só isso, meu palpite. Eu não acho que o Liverpool perde. Bahia de Munique e Dinamo Zagreb, rapaziada. E o Bahia, cara... Até botei aqui também outro palpite pro Bahia de Munique fazer handicap. Deve ser o Lizzie, Muziala, Guinabre, Keane, Palinha, Pavlovich, o Kimmich na lateral direita. Eu venho acompanhando o Zagreb. Não acho que o Zagreb vai dar muitos problemas ao Bahia de Munique. Obviamente vai vir retranca. O Zagreb até é um time um pouco físico, tá, gente? É um time até fisicamente aqui interessante. Mas esse Bahia de Munique menos 1,75... É, cara, eu vou até colocar aqui esses 34 aqui. É mais simbólico mesmo. Eu quero colocar esse 100 ali e outra coisa. É, Bahia de Munique menos 1,5. Acho que o Bahia de Munique ganha o jogo. O Bahia de Munique começa bem. Deve ser um 2, um 3x0. No máximo, 3x1, 4x1 pro Bahia de Munique. Ah, fala do Bahia de Munique que goleou o Kiel. Gente, o Bahia de Munique pegou um time que subiu de divisão e ganhou. E outra coisa, se você ver a escalação do Bahia de Munique que jogou contra o Rostem Kiel... Vou pegar aqui, ó. A escalação do Bahia de Munique. É o time que eu achava que é o time ideal. Boeim, Kimmich, Palinha, Guerreiro, Coman, Muzi, Alan, Keane, Ignacio, Keane fazendo gol. Kimmich já é o Pamecano mais sólido. Fez 6x1, resolveu, pegou um bêbado e agrediu. O Bahia de Munique tá fazendo isso, cara. Quando você vê o calendário do Bahia de Munique... O Bahia de Munique tá na bêbado season. Bahia, ó. Bêbado... O Barcelona agora vai ter uma temporada de bêbado season. O Bahia de Munique tá na bêbado season. Friamuk em casa. Kiel fora. Dinamo em casa. Aí pega o Bremen fora. Aí sim. Aí, ó. E começa aqui a... Aqui, ó. Aqui já... Aí, ó. Pra você ver, ó. Kiel. Dinamo. Bremen fora. Aí, meus amigos, começa. Leverkusen. Oplano fora de casa. Frankfurt fora de casa. Stuttgart. Barcelona fora de casa. Ou seja, nesse período aqui, my friends, vamos falar muito de Bahia de Munique. Muito de Bahia de Munique, entendeu? Aí depois volta a bêbado season. Aí, bôchum. Mais fora. Também ali. Aí depois vem o Benficazinha. O São Paulo aí fora. Entendeu? Aí começa aqui o... Aí depois aqui o Morgon aqui. Aí vem o PSG. O Dóximo fora. O Rai de Rai. Aí o Shakhtar fora. É isso, rapaziada. O Bahia de Munique tá na bêbado season. Pra depois entrar a dura... O duro season, né? O duro season. E pra terminar... Ah. Real Madrid e Stuttgart. Doideira. Eu espero doideira desse jogo, cara. Eu espero gols. O sistema defensivo do Stuttgart tá uma zona. Tá uma zona. Não tão marcando bem. Mas o time do Stuttgart é um time valente. Um time que ofensivamente é muito perigoso. E o Real Madrid ainda tá encontrando o equilíbrio. Eu até acho que o Real Madrid ganha. Mas eu... Com certeza. Eu vou... Mano. Eu ficaria em choque. Choque. Se esse jogo sai menos que dois gols. Mano. Se esse jogo... Eu acho que esse jogo vai sair uns três gols tranquilamente. Se esse jogo sair menos que dois gols. Meu amigo. Eu vou ficar em choque, velho. Vou ficar muito. Muito. Muito surpreso. Entendeu? Muito surpreso. E pra terminar. Esporte e Lili. Eu vou no esporte do Titio Amorim. O menino... O menino aqui. Olha. O Thanos Queires, meus amigos. O Thanos Queires está impar... Ele é inevitável. E deve vir três zagueiros. Deve vir três zagueiros mesmo. Thiago Santos e Gudmundson. Guilherme Estricão Pote. Rima de Morita. O Giovanni Quenda. Catambo. Três zagueiros. O Quaresma não joga. Se tinha um incômodo. Então deve ser o De Bast. O De Bast deve ser titular na Champions. Morita. Rima de Catambo. O Giovanni Quenda. Tricão. Guilherme. E Zipote. Eu espero uma boa vitória. Mas não vai ser um jogo fácil. O Lili está... Jogou melhor contra o Santetiene. Levou um gol bobo. E não conseguiu perfurar o Santetiene. Tem dois volantes físicos. Tem um volante muito físico. Que é o André. Tem o Anjo Gomes que está voltando. O trio defensivo aqui. O Ribeiro é muito bom. O Jacaté. Mandinho mais ou menos. Aí pode ser o Meneer aqui também. Não sei se o Meneer está machucado ou não. Pode ser o Meneer. Aqui como zagueiro pela direita. E o Thiago Santos de ala. Mas eu espero que o Sporting dentro de casa vença o Lili por 1x0, 2x1, 2x3. Eu quero que o Sporting ganhe. Apostei para o Sporting ganhar. Belezinha? Em casa, jogando bem. Toda a vibe. O time está sólido. Hillman, os três zagueiros estão jogando muito bem. Pena que o Quaresmo machucou. Mas o Diomander está voltando à forma. O Inácio está começando a jogar para um jogador que pode chegar perto ao valor da multa dele. Mas eu acho que o Sporting ganha. Tamo junto. O Inácio está voltando ao valor da multa dele.